Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo, a mais um react aqui do nosso canal. Vamos reagir a mais um vídeo do Gustavo Gaia. Fazia tempo que eu não trazia aqui para vocês, né? Vamos ver o que ele tem a falar sobre o nosso cenário político. Eu sei de uma coisa, um negócio está cada dia se estreitando, mas o atual presidente está perdendo a sua popularidade. E se chegar ao nível que, segundo os especialistas falam, né? Que é o nível de não tem jeito, mas o único jeito é a tirada que é de 30% a 25% de popularidade. E ele está beirando isso daí, está beirando. Não é à toa que teve esse book de fotos aí nessa semana passada aí. Ou na Amazônia e tal, vou tentar alguma popularidade, né? Funciona? Vai funcionar porque tem algumas pessoas que ainda é enganada mais uma vez, como ele disse. Eu não vou enganar o book mais uma vez, mas tem uns pessoal aí que gosta de ser enganado muitas vezes. Quero deixar os créditos ao canal do Gustavo Gaia. Deixe seu like e bora para o vídeo. Nem mesmo os scripts mais bem elaborados, mais criativos, escritos na indústria de Hollywood, no auge desse império cinematográfico, para fazer filmes de máfia e gangues e crime organizado, seria capaz de superar a complexidade da política brasileira. Recentemente, o Brasil está acompanhando a destruição da narrativa de quem mandou matar Marielle. Foram anos e anos e anos da imprensa e da esquerda usando um defunto de uma vereadora que foi assassinada no Rio de Janeiro para derrubar a imagem do Bolsonaro. Pois bem, chegamos ao finalmente desse caso. E agora se sabe que quem mandou matar Marielle fez o L. Brasão, família Brasão, secretário do Eduardo Paes, que é o cabo eleitoral número um do Lula no Rio de Janeiro. Então todos os fatos estão expostos. Mas uma pessoa que foi presa nesse grupo agora recentemente é o delegado, o delegado responsável por investigar esse caso. O delegado que o Bolsonaro lá atrás já tinha falado que tinha algo muito suspeito sobre ele, que estava inclusive ajudando o Itzel a tentar contornar ou costurar toda uma narrativa para colocar o Bolsonaro no meio desse embrólio. Só que agora vem a parte mais curiosa de tudo isso. E nós estamos falando de um caso que só traz pontos curiosos e suspeitos. Mas esse chamou a atenção. Quando veio à tona a indicação desse delegado, o delegado Rivaldo Barbosa, todo mundo quis colocar na cola do Braga Neto. A imprensa foi com raiva, com tudo. Pediram para abrir a investigação. Por que o Braga Neto indicou o tal do Richard Nunes? Por que o Braga Neto indicou o Rivaldo Nunes, o Rivaldo Barbosa? O delegado do caso que agora está preso? Por quê? Por quê? Por quê? É a parte curiosa. Descobriu-se depois que não foi Braga Neto quem fez essa indicação. Quem fez essa indicação foi Richard Nunes. General Richard Nunes. Ou seja, quem indicou um dia antes esse delegado para assumir a posição, para ficar responsável por esse caso da Marielle, foi um general. Um general lulista. Um general que já foi motorista, piloto do Lula. Um general puxa saco do PT. É, aqueles melancias. Petista de carteirinha. E aí, o que acontece nessa sexta-feira, dia 29? Aqui, meu amigo. Aqui eu acho que vai ficar difícil mesmo para eles continuarem usando o nome da Marielle. Dá uma olhada nisso aqui. Lula promove general que nomeou o delegado acusado de mandar matar a Marielle. Você não está lendo errado. É isso aqui, ó. O general Richard Nunes foi nomeado por uma... Vamos ler a matéria? Por um cargo mais alto nas Forças Armadas. Nessa, ó. Na sexta-feira, 29, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva nomeou o general Richard Nunes... Está aqui, ó. Richard Nunes como Estado-Maior do Exército Brasileiro. Um dos cargos mais altos da Força. Em 2018, o Nunes nomeou o delegado Rivaldo Barbosa um dos suspeitos de envolvimento no assassinato de Marielle ao posto de chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro, que colocou ele à frente das investigações. Na época, o militar era secretário de Segurança Pública do Estado que estava sob intervenção federal. Em entrevista ao jornal Folha de São Paulo, ele afirmou que estava perplexo e que se sentia ludibriado pelo policial. A promoção do general já estava prevista e foi efetivada na véspera da publicação do Diário Oficial da União durante a assinatura da promoção dos oficiais e troca das forças e com presença de comandantes e do ministro José Múcio. Espera aí, o ministro da Defesa estava ali no evento que nomeou o cara, que nomeou o delegado que fez de tudo, que envolveu... O delegado... É muito complicado. Vamos lá. Um delegado que está preso agora por ter sido participante, a acusação dele é que ele participou nessa status de Marielle, que foi nomeado para esse cargo um dia antes, foi nomeado pelo general do Lula. Vocês estão conseguindo entender a gravidade disso? Porque a imprensa, com certeza, o Fantástico não vai falar nada disso se você tem jornal nacional. Aí a imprensa e a esquerda correram para abrir uma investigação sobre isso, agora já voltaram atrás. Você está vendo? Marielle, eles nunca se importaram com a Marielle. Nunca. Eles deram graças a Deus quando aquela coitada aconteceu o que aconteceu com ela, porque eles poderiam usar ela para atacar os adversários. Só que agora que os fatos estão vindo à tona, está ficando cada vez mais impossível de negar que a esquerda estava, está e sempre continuará estando envolvida em tudo que é tipo de crime do crime organizado. Brasão com Eduardo Paes, aí vem o delegado que está preso, o delegado nomeado pelo general do Lula. E o Lula ainda vai e nomeia o cara. Mesmo com essa investigação acontecendo, ele vai lá e nomeia... Parece que ele está pagando alguma dívida para esse cidadão. É algo muito estranho que está acontecendo. Mas olha, o general do exército, o general envolvido, o general que nomeou o delegado, está sendo promovido. Quem mandou matar a Marielle fez o L. Quem mandou, mandou, mandou matar a Marielle fez o L. Quem nomeou quem mandou matar a Marielle fez o L. O L está de cima e embaixo o assassinato da Marielle. Um abraço. Bom, pessoal, não sai ainda não. Tem mais um pedacinho aqui que eu separei para vocês. Vale a pena assistir até o final também. É claro que o Brasil, da forma que está, não poderia passar por uma celebração cristã, um feriado nacional, o renascimento, a ressurreição de Jesus Cristo, um dos feriados mais importantes na fé cristã, sem que houvesse um ataque vil, diabólico por parte da esquerda. Mas esse ataque tem uma peculiaridade que vale a pena ser ressaltada. eu tenho certeza que você já viu em algum momento nas redes sociais nos últimos dias, porque isso viralizou essa imagem. A imagem de Jesus Cristo mais uma vez sendo zombado pela esquerda do amor. O grupo que publicou essa imagem é o MTST. Ele é o MST da cidade. O MST invade o campo, fazendas, afugenta famílias, destrói plantações, mata animais. e o MTST invade casas, é residência. Tome cuidado, se você for viajar e passar muito tempo fora, esse grupo pode invadir a sua casa. Quem é o líder desse grupo? Quem é a pessoa que conseguiu ganhar uma certa relevância no cenário político nacional apenas como sendo um militante que apoia esse grupo criminoso que invade propriedade privada dentro das cidades? é o movimento dos trabalhadores sem teto. Tira que não tem nenhum trabalhador ali. Então vamos lá. O líder desse grupo é ninguém mais, ninguém menos que o nosso grande amigo Guilherme Boulos. Esse cidadão aqui, ele é o líder do grupo. Ele, até esse mandato agora, ele nunca tinha assumido nenhuma cadeira política, nenhuma posição de representante político. A única coisa que ele tinha no seu histórico era ser um líder de um grupo criminoso, o MTST. Esse cidadão que a imprensa tanto ama. O que é a curiosidade que vale a pena chamar a atenção? Quando saiu essa imagem, obviamente viralizou, e toda pessoa minimamente esclarecida do Brasil começou a criticar o grupo MST e o seu líder. O que a imprensa faz? Solta isso aqui. Bolsonaristas atacam bolos. por postagem de MTST com imagem de Jesus crucificado em referência a bandido. Olha que curioso. Não é a imprensa que faz uma crítica ao bolos por estar zombando da fé de 90% do povo brasileiro. Lembrando, esse cidadão aqui é um deputado federal candidato à prefeitura de São Paulo. Mas não, ele sai em defesa do bolos porque bolsonarista... É o seguinte, se você acredita em Deus, você é bolsonarista agora. Se você defende Jesus Cristo, acabou a sua vida, você é bolsonarista, ou seja, você não tem direito nenhum, você não tem direito de advogado, você pode ser preso a qualquer momento. Ele sai em defesa do bolos. E aí tem um detalhe que vale a pena chamar a atenção. Esse grupo não é um grupo irrelevante. Vamos lembrar o que o Lula disse. MTST será protagonista em eventual governo do PT, diz Lula. É. Esse grupo que zombou de Jesus Cristo aqui, que fez essa postagem zombando de Jesus Cristo, é um grupo que agora ele é protagonista no governo do Lula, de acordo com o próprio Lula. A situação está tão triste para o bolos que olha a matéria. Os asséclas de bolos em guerra contra cristãos mostram o extremismo que pode entrar pela porta da frente da prefeitura de São Paulo em 2024. Você já deve ter visto aquelas imagens do bolos queimando pneu na rua, defendendo quebrar as vidros, as janelas do MASP. Pois é, esse cidadão aqui, esse aqui, quer ser prefeito de São Paulo, a maior cidade e, economicamente, a mais importante cidade do Brasil. Aí eu pergunto para vocês, imagina o estrago que um cidadão, esse sim, extrema esquerda histérica doentia pode fazer no nosso país. Mas por que que ele conseguiu amenizar a sua imagem de um cara que defende quebrar janelas, queimar pneu nas ruas, invadir ambientes públicos, invadir a LESP? Por que que esse extremista é visto? Porque a imprensa apoia ele. A imprensa, como vocês acabaram de ver, solta matérias como essa daqui. Defendendo um cara cujo grupo que ele é líder ataca Jesus Cristo na Páscoa. Não é em uma data qualquer. É um ataque a Jesus Cristo na Páscoa. Na ressurreição de Deus. Na ressurreição de Jesus Cristo. É isso que virou a política brasileira. Não é mais grupos que debatem devido a diferenças de posicionamento político. Não. É quem odeia Deus e quem ama Deus. a política brasileira pode ser dividida nesses dois aspectos. Não é nem direita e esquerda. É quem ama Deus e quem odeia Deus. Quem ama valores, família, princípios, fé e quem quer destruir a sociedade. E focam, na maioria das vezes, nas nossas crianças. Então, para que todo o Brasil saiba, nós estamos correndo o risco de perder uma das, uma das, não, maior, principal cidades do ponto de vista econômico para um extremista comunista que nunca fez nada na vida, nunca trabalhou a não ser ser líder de grupo criminoso. Olha o nível que a gente chegou. Mas os extremistas somos nós. Por vir aqui e ter a coragem de falar isso que eu estou falando, nós viramos os extremistas agora. Defender ou lutar para que a maior cidade do Brasil não caia na mão de um comunista que ataca Deus, que ataca Jesus, que invade propriedade privada, que defende quebrar janela da MASP de prédios particulares que defende invasão de assembleias, que defende queimar pneu nas ruas, aí nós somos extremistas. Eles não. Eles são democráticos. Bom, pessoal, é isso aí, meu povo. Eu não acredito. Quero não acreditar que os paulistas vão fazer isso. É difícil de acreditar que isso vai acontecer em São Paulo, né, gente? Porque, poxa, basta olhar para tudo que está sendo. É sério isso? Pô, se tinha uma promessa de picanha, é amigo, é da mesma linhagem, essa picanha não chegou. Tinha a promessa de aumentar o auxílio, ao invés de aumentar, tirou de não sei quantas milhões de pessoas foram cortadas, pessoas até que o único meio, a única receita que elas tinham era esse dinheiro, foi tirada delas. e aí o povo paulistano vendo isso, vai apostar em um membro do mesmo, do mesmo time, é um cara que é do mesmo time, pô, se o time não está indo, né, o time político aí não está conseguindo fazer o negócio andar, por que motivo você acha e se o presidente não está conseguindo, o governador que faz parte do mesmo time, que é da mesma equipe dele, vai conseguir, vai conseguir trazer benefícios. O negócio é que tem muita gente mau caráter, né, muita gente mau caráter que apoia esse negócio aí de invasão de terra, né, infelizmente tem muita gente que quer pegar uma terra que não é dele, que ele não suou para comprar, que ele não trabalhou, quer chegar lá apenas e invadir, entrar lá dentro e pegar para ele e falar é minha, né, conquistamos, conquistamos algo que não era meu, é incrível isso, né, gente, então não tem motivo, sinceramente não tem motivo, sei que a audiência aqui do vídeo, né, é, é voltada à direita, eu sei que esse pessoal não aceita, não curte essa ideia aí, mas tem muita gente que, que vai fazer o L a favor desse cara e chega a ser bizarro, chega a ser bizarro, porque olha quem está do lado dele, olha as ideias do cara, olha o que eles pretendem fazer, é, é triste, é triste ver que as pessoas estão, estão pensando assim, né, cada um tem direito de pensar, tem direito de fazer o que bem entende aí e arcar com as consequências, né, gente, mas, poxa, não está para engolir desse jeito isso, né, fazer o que? vamos ler aqui algumas notícias, não esqueça de deixar o seu like se você ainda não deixou o seu like, se ainda não é inscrito e puder estar dando essa força para a gente aí, eu vou agradecer também. O Senado coloca a PEC sobre drogas em pauta após recesso de paz que o Senado deve voltar em primeiro turno a proposta de emenda constitucional relacionada às drogas. Eu acho que assim, isso aqui tem que entrar? Tem, mas eu acho que tem muitas outras coisas que estão na frente disso aqui, né, tem muitas outras coisas que estão na frente, quanto mais eles adiam, vai piorando a situação, né, vai ficando pior a situação. Intérprete de Libras denuncia que foi hostilizada por membros da equipe de Lula no Planalto. Vocês lembram aí do jornalista, né, que foi jornalista, eu acho, né, daquele canal lá que foi agredida pelo amadurecido, né, vocês lembram também, né, fazem parte, gente, fazem parte, jogam no mesmo time, são iguais. Veja como estão o placar de votação do STF para dizer que a Constituição não prevê poder moderado ou intervenção militar, não. Mais uma jornalista presa na Rússia por desinformação. Isso aqui você já sabe, né, não precisa falar não, né, gente. Já sabe de algum lugar que está mais ou menos desse jeito aqui, né. Não precisa falar. é, Mourão exalta os 60 anos do governo militar, a nação se salvou a si mesma. É verdade. E dessa vez não conseguiu. Lira anda irritado com a prisão do deputado Chiquinho Brazão. Simone de Tebet promete subirem. É isso aí, pessoal. Não tem muita coisa relevante aqui. Vamos ficando por aqui. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.